Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para você fazer a forminha do panetone tanto do panetone normal como do mini panetone para fazer a forminha do panetone você vai precisar de uma folha de papel manteiga uma cola escolar um lápis, uma régua e uma tesoura a cola escolar ela é atóxica, então você pode usar sem medo na forminha do panetone porque como a gente vai fazer uma camada dupla então não vai ter gosto nenhum você também vai precisar de alguma recipiente que tenha os diâmetros que você vai usar na forma eu achei aqui em casa uma latinha de bolacha e uma latinha de caputino então o diâmetro você vai medir por baixo pode ser um pires, pode ser um pote pode ser um... no caso do mini panetone pode ser um copo, uma xícara então aí você vai tirar a medida aqui por baixo então a grande tem que ter pelo menos 14 centímetros e a pequena 7 centímetros um pouquinho mais, um pouquinho a menos não vai fazer diferença tá bom? então vamos lá você vai precisar de um retângulo de 12 aí você vai marcar 12 por 48 então você vai marcar 30 mais 18 30 mais 18 e você também vai fazer uma margem de 2,5 centímetros você marca 2,5 e faz a margem então nós já temos a volta essa parte da volta já tá pronta, tá? agora nós vamos fazer a volta do pequeno o pequeno você vai marcar 8 por 28 na descrição do vídeo vão tá todas as medidas que você vai precisar, tá? e pro pequeno você vai precisar de uma margem de 2 centímetros tudo bem? feito isso você vai fazer duas vezes a parte da latinha maior você vai precisar de duas vezes essa latinha uma duas e duas vezes a latinha menor uma duas tá? então aqui nós já temos o molde a parte do da lateral da forma da pequena e da grande e o fundo delas tá? agora é só cortar olha agora nós já temos a parte grande a parte pequena os dois fundos pequenos e os dois fundos grandes o que nós vamos fazer? nós vamos dobrar nessa margem nós vamos dobrar aqui e aqui tá? e aí vamos voltar dobramos o que nós vamos fazer? nós vamos dobrar aqui ó sem fazer vinco aqui ó a gente vai só marcar onde são os meios ó sem fazer vinco ó tá bem soltinho e aqui até ficar assim ó aí a gente vem aqui onde a gente marcou que tem aquela marquinha da margem e vamos aqui nós vamos vincar ó vamos fazer o vinco então um lado vai ficar bem marcado e o outro não e aqui nós vamos cortar em diagonal ó tá bom? ó aí a gente abre tá assim esse meinho aqui se ficar assim presinho pode soltar tá bom? aí vamos marcar de novo aqui pronto tá bem marcadinho vamos colocar vamos colocar em pé e vamos vir com a colinha e pôr um pinguinho em cada triângulo desse ó então a gente vai pôr um um pinguinho em cada triângulo não precisa muito só um pinguinho tá? ó pronto pingamos em todos vamos vir com o fundo prender o primeiro e vai girando ó o próprio formato que a gente deu ele já vai conforme você gira ele já vai se amoldando a circunferência ó você com jeitinho ó ele vai se amoldando e você vai girando ó não quero pôr a minha mão na frente ó você vai girando se sair errado de escola que é só um pinguinho ó você vai girando girando tá? ó então quer dizer que ele como ele já já picotado ele se amolda a forma aí você acerta por dentro tá? você acerta por dentro nessa parte aqui você passa a colinha ó pronto no fundo você vai passar a cola e vai pôr a outra parte pro fundo ficar bem firme e grossinho ter maior resistência tá? então você percebe que a cola a cola ficou entre um fundo e outro então não vai ter nenhum contato com o alimento e a cola branca essa cola escolar de PVA é assim quanto mais ela seca mais ela adere então você vai deixar agora secar e tá pronta a sua forrinha grande tá bom? com a menorzinha nós vamos fazer a mesma coisa ó dobrar sobre o leve todos os meios ó você vai dobrando ó aqui ficou soltinho e aqui você pode vincar aperta bem e corta na diagonal um lado e o outro abre e marca de novo o fundo tá? a marquinha que você fez você marca de novo põe em pé ó põe em pé e vem com um pinguinho em cada triângulo desse é só um pinguinho mesmo é rápido vem com um fundo e começa aí você vai girando então esses dentinhos que nós fizemos esses triângulos ele já vai dando a forma você vai rodando ó ele já vai se amoldando ó o pequenininho é mais jeitosinho ainda que o grande ó você vai girando pronto acerta aqui o fundinho ó prontinho acerta a cola vai ser um pouquinho de fora gente arruma direitinho ó tá? e aqui cola lateral passa a cola no fundo e põe a outra parte do fundo pra reforçar bem tá? acerta de novo e pronto e deixa secar bem tá? antes de você usar ó então rapidinho nós já temos duas forminhas tá bom? é isso então essa foi a nossa aula de forma pra panetone eu fiz o panetone salgado nelas você também pode fazer o mini panetone espero que você tenha gostado tchau tchau